E aí, meus amigos do Revisão, vamos falar sobre a PGM Cuiabá, para a gente discutir as condições da PGM Cuiabá, do próximo concurso, que inclusive deve ser em breve e tudo mais, tá? Então, vamos lá, cara. Primeiro, assim, bom, muito obrigado por aceitar nosso convite aí, trazer umas informações sobre a PGM para a gente, apresentar a carreira para quem não conhece, enfim. Bem, muito obrigado de verdade por aceitar esse convite. E aí, assim, já uma primeira pergunta, você é de qual turma, cara, na PGM? Qual turma no sentido qual concurso? Primeiramente, boa noite, né? Mais uma vez, desculpa aí o atraso. Agradecer aí pelo convite, você, do pessoal do Revisão, do Léo, que é meu amigo. Então, eu sou do último concurso, que já foi, já vai fazer 10 anos, bastante tempo já. Parece que foi ontem, né? Mas foi o edital de 2013, o concurso se desenrolou durante o ano de 2014 inteiro, né? E a gente foi nomeado no finzinho de dezembro, comecinho de janeiro, se não me engano, 2015. E já comecei no final, já entrei em exercício no começo de fevereiro. Então, já vai lá na boca aí para fazer 10 anos já, bastante tempo. A gente estava precisando muito de concurso. Ah, imagina, cara. Atualmente, vocês são em quantos na carreira, você sabe dizer? Então, nós temos, nós somos em 29, nós temos a previsão em lei de... A carreira é pequena. A carreira é pequena, ela tem muita margem para crescimento, ela cresceu demais. Acho que durante esse bate-papo aqui, eu acho que eu vou ter a oportunidade de fazer alguns apontamentos aí da evolução da carreira durante esse tempo, mas ela é uma carreira pequena. Mesmo se tratando de uma capital de porte médio, né? Mas nós temos a previsão de 35 cargos e nós estamos com 29, né? Então, a gente vai ter aí, se tudo der certo, se Deus quiser, 6 nomeações imediatas. A gente tem uma compulsória para o ano que vem, já. Então, 7 nomeações já são garantidas. E, salvo engano, acho que tem mais uma aposentadoria também durante o prazo de validade do concurso também para acontecer, né? Mas é uma carreira pequena. Não, mas realmente são poucos, assim, porque... Enfim, com o EAPA tem uma economia pujante, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. Enfim, penso eu que deve ter uma tributação razoável. Só que vocês cobram de IPT1 de mim, cara, já dava pra... Já dava pra criar essa procuradoria. É o que eu digo, é porque eu tô lá, né? Eu tô lá no portal. Sim, sim, sim. Mas é isso, tá. Então, assim, falando já de cargos, né? Então, a gente fez 6 que devem... Você acha que já vem no edital? Previsão para nomear esses 6? Sim, sim. Previsão para nomeação de 6. Imediato, assim. A ideia é correr mesmo com o concurso, tá? A gente tá em vias de publicação do edital. Tá bem próximo mesmo. Acho que pode ser até amanhã ou semana que vem já sair o extrato da publicação do contrato, né? Tudo indica que vai ser, de fato, o SESP, né? O SEBRASP. E aí... Já sair edital, acho que no máximo, mês que vem. Talvez 15, 20 dias. As quatro fases aí durante esse ano, se tudo der certo. Porque a gente sabe que é um ano de eleição, né? Então, vai mudar a gestão necessariamente. Porque o prefeito não tem como... Não tem como se reeleger, né? Então, aí muda a gestão e a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo envolve política. Então, a ideia é regimentar tudo esse ano. A gente conseguir homologar o concurso. O resultado. Que o Bonitinho já fazia as nomeações. Então, como há uma necessidade muito grande, Renére, de serviço mesmo, de pessoal, né? As seis nomeações vão ser de uma vez, de uma tacada só. E conforme forem abrindo as vagas, aí a gente vai nomeando mais. Entendi. Mas, assim, vocês vão ter que correr, né, cara? Porque esse concurso da PGM tem prova oral, né? Tem prova oral. Tem prova oral. Então, realmente, porque com prova oral, se você dá dois meses entre uma fase e outra, só aí já vai, no mínimo, seis meses de concurso, né? Isso pra ser um concurso corrido, assim, né? Um concurso sempre que vão na ação em cada fase, assim. Então, realmente, tem que andar bem pra dar tempo de nomear esse ano, assim. Ó, eu recebi uma... Recebi agora uma... A moça do café, né, que vocês gostam de falar. Acabou de me buzinar aqui uma informação de que o edital tá previsto pra sair dia 28 desse mês, tá? Então, em primeira mão aí, dia 28 de março, a previsão de publicação do edital. Então, a ideia, realmente, é correr, tá? Assim, a gente, a procuradoria, graças a Deus, tá com autonomia muito bacana pra tocar esse concurso, né? E aí, a gente, como só depende da gente, nós... A gestão atual da procuradoria, são dois colegas de carreira. Isso é um dos avanços também que a gente conquistou ao longo desses anos aí. E a prioridade total é esse concurso. Então, eu acredito que a gente não vai ter problema de realizar tudo esse ano. Mas nunca se sabe, né? A gente sabe que o imponderável, às vezes, acontece, né? Mas a ideia, a vontade é de que a gente faça as quatro fases, homologue tudo esse ano. Entendi. Por falar em imponderável, você acha que esse afastamento em volta do prefeito tem chance de atrasar o concurso ou não? Assim, tá meio... Tá meio independente disso, assim. De certa forma, um afastamento, a gente nunca sabe. Inclusive, porque... Eu não tô na comissão do concurso, e até por isso que eu tô conversando com vocês aqui, né? Eu faço parte, eu sou membro titular do Conselho da Procuradoria, Conselho Superior de Procuradores, né? Então, eu estava na reunião, na Assembleia, que definiu pela realização do concurso. Mas, até onde eu saiba, a gente, por exemplo, nem a comissão e nem o Procurador-Geral adjunto, eu acho que tá em contato, por exemplo, com o atual vice-prefeito, né? Que assumiria, no caso, de um novo afastamento. Então, a gente não sabe se ele tem... Eu não sei, eu posso falar por mim, né? Eu não sei se há um estreitamento dessa relação a ponto de não prejudicar as tratativas do concurso. Mas eu acredito que não, tá? Porque como é uma questão mais técnica, uma questão que já foi feito um estudo de impacto orçamentário, não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso. A gente tem a previsão das vagas, então, assim, a pior parte já foi ultrapassada. Eu acho que não vejo por que teríamos esse problema, mas não posso cravar também. Ah, não, não dá mais. Mas, não, se você, a princípio, acha que não tem, a gente confia, porque, enfim, é uma informação bem qualificada, assim. Bacana. Tá. E aí, falando um pouco da carreira agora, assim, sabe? Saindo do concurso, saindo... Vamos lá, vamos sonhar um pouquinho. Quem tá assistindo a gente aqui já chegou, então, sim, em janeiro de 2025, tá nomeado. Beleza. Pode advogar. Pode advogar. Pode advogar. Pode. Pode advogar sempre mais. Com certeza. Pode advogar. Ah, não tem problema nenhum quanto a isso. Nós temos vários colegas que advogam, que possuem escritório. Isso é mais um dos vários atrativos que a carreira oferece no presente momento, né? Então, você acha que você vai tocar no assunto dos honorários, né? Isso, aí eu ia perguntar dos honorários. Vocês recebem honorários, né? Recebemos. Recebemos honorários. Você sabe se quem tá no começo da carreira já recebe ou tem que concluir estágio, tem alguma norma de transição, assim? Tem. Infelizmente, assim, no meu concurso não tinha ainda, né? Isso foi uma questão bastante debatida na carreira, né? A gente tinha... Nós tivemos uma parte da carreira que gostaria de implementar honorários para os aposentados. Uma outra parte foi contrária, assim, não vou descer a minúcias, mas a gente chegou num meio termo ali que foi estabelecer um pedágio. Então, um pedágio de saída e um pedágio de entrada. Eu acho que é justo, para dizer a verdade. Eu acho que é justo. Isso acontece. Quando isso foi discutido, inclusive, eu era presidente da Uniproc, que é a Associação dos Procuradores Municipais. Legal. Então, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada para a gente tentar achar um meio termo e eu vi que várias procuradorias adotam esse expediente, né? A PGE Bahia é uma delas. A AGU também tem um pedágio, né? Isso, a AGU é um pedágio, né? Isso, algumas outras procuradorias. Não sei se São Paulo também possui. Enfim, na época a gente chegou nesse meio termo e aí o primeiro ano não há o recebimento de honorários. A partir do segundo ano já, progressivamente, 25%. No segundo ano, 50%. No quarto, 75%. Desculpa, e no quinto já recebe integrado. Entendi. Ele é escalonado. Tá, então ele com 0,25, 50, 75%. Isso. É muito relevante, assim, comparado ao salário, os honorários? Ó, eu te diria que hoje sim, assim, a gente tem, eu até tomei a liberdade que eu lembrei que a gente fez um estudo da dívida ativa. Só para você ter uma ideia, René, a gente, ao longo desses anos, a gente cada vez mais foi implementando medidas alternativas de cobrança, né? E de incremento da receita municipal, principalmente das dívidas, dos EBS inscritos em dívida ativa. Então, como a gente conseguiu uma das conquistas da carreira, foi implementar os honorários extrajudiciais, né? Na cobrança administrativa da dívida ativa, acaba que o impacto, ele é relevante. A gente tem, por exemplo, de 2016, a gente tinha uma previsão orçamentária, estou falando só em dívida ativa, tá? De arrecadação de 23 milhões, a gente arrecadou 28. E ao longo do ano, isso foi sempre aumentando. Até 2022, que é o último dado que eu tenho aqui, a previsão orçamentária era de 72 milhões e a gente arrecadou 101 milhões. Caramba, mas que salto de 20 milhões para 100. Exatamente, porque a gente estreitou muito as relações com o cartório, de protesto, a gente sabe que o protesto hoje, ele é um meio alternativo de cobrança muito eficiente. Os mutirões fiscais, que hoje são bem mais organizados, a gente tem uma estrutura online, a gente não tinha mutirão online, né? A gente não tinha estrutura física adequada para receber. Enfim, a gente teve várias conquistas paulatinas aí que ajudou para implementar a arrecadação, né? Então, hoje eu posso dizer que os honorários, eles são um atrativo. Eles são variáveis, óbvio. Quando a gente está em mutirão fiscal, a gente recebe 100% dos honorários. Quando não está em período de mutirão fiscal, 80% vai para os procuradores e 20% vai para o fundo da PGM, que é um fundo de aparelhamento da própria procuradoria, para investir não só em maquinário, mas pós, mestrado, enfim. Então, eu te diria que em comparação com o subsídio é bem relevante. Eu entendi. Assim, já aproveitando esse barco, você falou de pós, o procurador que quer fazer mestrado e tal, será que ele consegue, cara, conseguir fazer ou teletrabalho ou uma licença? A gente tem previsão legal quanto a isso, quanto a essa possibilidade de se pedir licença para capacitação, né? A gente tem a licença-prêmio, que hoje também é chamada de licença de capacitação, né? Que todo servidor, ele tem direito a cada cinco anos, né? Ele tem direito a três meses remunerado. Mas, além disso, existe a previsão também de você, inclusive, pelo centro de aperfeiçoamento da procuradoria, de ser custeada a realização de um mestrado, de uma pós-graduação. A gente só tem uma previsão, que eu acho também justa na lei, de que, no retorno, você tem que ficar, no mínimo, pelo dobro de tempo que você se manteve afastado da procuradoria, sou pena de devolver o que foi investido em você. Não, bem razão. Mas tem a previsão. Até porque para a instituição tem que investir, ninguém vai ficar na carreira, né? Exatamente. Faz todo sentido. Todo sentido. Bacana. E a remuneração inicial, você sabe dizer? Sei. De acordo com o último PCCS nosso, que é de 2022, eu acho, se não me engano, ficou assim. Nós temos cinco classes, que é procurador substituto, eu não sei por esse nome, porque não tem nada de substituto, mas terceira classe, eu acho que veio de juiz substituto. Isso, é, exatamente. A gente copia. Essa não me engano tem nada a ver com a gente. Exato. E aí, procurador substituto, terceira classe, segunda classe, primeira e especial. Hoje, procurador substituto está 15 mil, terceira classe, 18 mil, segunda classe, 21 mil e 600, primeira classe, 25 mil e 920, e classe especial, 31 mil e 104. E aí, René, só para complementar, se você me permite, também uma das, quando eu era presidente da Unipro, uma das coisas que a gente pediu bastante foi que diminuísse o tempo de progressão, né? Ah, e esses valores que eu li, eles não estão atualizados, tá? Porque aí tem que atualizar pelo RGPS, eu não sei, eu acho que está... Salvo engano, está próximo de 17 mil já, a inicial. Porque isso foi lá atrás, né? 22, tem dois anos aí já de começar. Isso, é, salvo engano, já está... Eu vou tentar levantar isso ao longo da live e eu passo os dados certinho, tá? E aí a gente conseguiu que fosse diminuído o tempo de progressão, que era de quatro para três anos. Então, se consegue chegar no topo da carreira, é mais breve. Eram seis classes, a gente suprimiu uma e aumentou, e diminuiu o tempo de progressão, a progressão vertical, no caso, né? Então, não está mais tão demorado. Então, 12 anos chega na especial, exceto se tem limite de pessoas em cada classe? Não, não, a gente não tem ensinagem útero. Então, hoje, todo mundo é primeira classe ou especial, assim? É, eu não sei, porque teve colega que pediu licença. Teve nomeação posterior, eu estou atualmente na segunda classe, né? E ano que vem, daqui a alguns meses, eu vou para a primeira classe, que já é a penúltima, né? Mas eu acho que tem alguns colegas na terceira ainda. Mas, assim, estágio probatório, três anos, mais três, seis, nove, doze... É, no máximo, está estourando de 12 a 15 anos, assim, acho que menos até. Entendi, entendi, bacana. Bacana, legal, progressão boa mesmo, progressão boa. Tá. Beleza. Ah, então, tua carreira é isso, uma boa remuneração inicial e uma ótima remuneração final, né? Porque no final, você manda o honorário da teto, assim, né? Da teto. 30 e pouco mais honorários, o cara vai bater teto ali. A gente tem vários procuradores no teto. Legal, é. É sempre bom. A gente tem essa perspectiva, assim, é sempre legal. Legal, tá. Voltando para o concurso agora, você tem essa previsão, assim, né? De publica edital aí, final de março. Assim, com certeza. Imagino, você não viu a minuta do edital, nem nada, né? Mas só pelas conversas, pelo que você imagina. Deve ser um edital normal, vamos dizer assim? Primeira e segunda fase, dias separados? Provo oral? Disciplinas mais ou menos comuns, assim? O que você acha que vem nesse edital? Sim, isso aí eu posso responder até com um pouco de certeza, porque foi definido na reunião do conselho que eu estava presente, né? Então, dá para a gente conversar um pouco sobre isso mais tranquilo. O que acontece? Provavelmente vai ser uma banca diferente, mas a gente resolveu manter a mesma estrutura do concurso anterior, tá? Então, prova objetiva, subjetiva, prova oral e prova de títulos, né? Eu cheguei a conversar com o procurador-geral adjunto, colega nosso de carreira, que está mais à frente do concurso, semana passada, dá uns 10 dias. Ele chegou a comentar sobre o desejo de fazer primeira e segunda fase no mesmo fim de semana, para que não houvesse nenhuma dúvida da possibilidade do concurso se iniciar e encerrar esse ano. Eu não vou te confirmar essa informação, porque eu realmente não a tenho. Eu acredito até que isso foi meio que deixado de lado, porque eu conversei com ele ainda hoje, perguntei se tinha alguma novidade e tal, né, para dar uma sondada, mas ele não, quanto a isso, ele não mencionou nada, então eu acredito que vai ser o formato tradicional ainda, né, das datas diferentes. E, primeiro, acho que meados de abril, maio, talvez, a gente tenha a primeira fase, no meio do ano a segunda, prova oral lá para outubro, talvez, eu meio que estou chutando aí, né? E o edital, as matérias, em tese, vão ser, só se tiver alguma novidade da comissão do concurso ali, mas pelo que foi definido na reunião do conselho, vão ser as matérias, as mesmas matérias do edital passado, tá? Então, já adentrando um pouquinho aqui, por exemplo, na prova oral a gente teve ali processo civil, cinco disciplinas, né? Tributário, processo civil, direito civil, constitucional e administrativo. Administrativo, eu acredito que vá se manter, né? Ambiental, urbanístico, em uma só. Então, vai ser isso aí, financeiro, não vai ter nada de direitos humanos, filosofia, essa coisa que cai com o cuspo de juiz, cai em algumas, né? Não vai ter isso, não. Entendi. Bacana. Então, assim, beleza, um pelo que você está falando, um bom edital para quem vem estudando para a procuradoria, né? Para quem já está um tempo aí nessa caminhada, tipo assim, não tem grandes novidades, assim, enfim, pelo menos parece que não. Você sabe se legislação local costuma ter muito peso na PGM Cuiabá? Olha, eu podia até ter visto isso e eu não... Na minha prova, salvo engano, foram cinco questões. Eu acho que também tudo indica que vá se manter isso aí, né? Cinco questões, quatro, cinco questões, eu acho que não passa disso, não. Mas cai e tem a previsão de legislação local aqui. Tá, ok. Não, mas cinco questões é bem a média, não é nem muito nem pouco, assim, sabe? Geralmente, quando passa, chega em dez questões local, aí a gente fala, pô, pesaram a mão, é muita coisa. Ou, às vezes, não tem nada também, mas isso daí tem cinco, eu acho bem ok. Cara, que legal, né? Bem redondo esse edital, assim. O que eu diria que dá pra mim, quando você fala, e pelas informações que eu já tive também e tal, a minha impressão é que a PGM Cuiabá tá querendo fazer uma seleção legal, assim, né? Tá querendo, tipo, sabe, sei lá, tipo, meio que chamar a atenção e falar, tipo assim, olha, tem uma boa carreira, venham fazer esse edital, tipo assim, tá querendo ser amiga, vamos dizer assim, sabe? Fazer um negócio pra realmente conseguir qualificar bem os propriedores. É essa a mesma ideia, assim? É, é essa sim, porque, assim, como eu te falei no começo, né? A PGM hoje, ela sofre com um déficit de procuradores bastante relevante. E isso se deu por uma série de motivos, mas o principal deles é o crescimento da demanda, né? A gente teve aí uma, desde a minha aposta, mesmo do meu concurso, a gente teve aí uma virtualização dos processos muito massiva. Isso aumentou bastante. O judiciário se aparelhou demais, né? Isso cresceu muito. A quantidade de processos que cada procurador recebe, administrativamente também. A gente, como mudou muito a política da PGM, a gente buscou muito protagonismo. Inclusive, a gente até brinca, a nossa meta daqui a alguns anos é ser uma das melhores PGMs do país. E, assim, tem tudo pra ser mesmo, de fato, porque a gente tem muitos benefícios, assim, muitas coisas boas pra quem quiser ser procurador do município de Cuiabá, né? Poder advogar, receber honorários. A gente não tem regulamentação de home office muito embora. Eu acho que isso não vai demorar muito, porque é uma tendência, né? A Covid até acelerou muito o processo, né? Mas a gente também não tem controle de jornada, de ponto. Então, o procurador não é obrigado a ir à procuradoria. Você pode ter gente que vai uma vez na semana, o outro vai duas, o outro demora mais um tempo e tal. Você tem que se desacobrir dos seus prazos. Então, como aumentou muito a demanda e a gente vive essa escassez hoje, o concurso é uma coisa que a gente já reclama há muito tempo, que a gente já reivindica há muito tempo. E, justamente, pra que a gente possa ter um corpo técnico de qualidade, a gente quer deixar a carreira atrativa. E isso foi através de... A gente tá em vias de aquisição de um sistema, os honorários aumentarem bastante, razoavelmente, né? A gente tem a previsão da possibilidade de advogar, a ausência de controle de jornada. Então, tudo isso eu acho que é um atrativo. E a carreira vai crescendo. Mudança de sede, a gente tá numa sede bacana. Hoje, cada procurador tem seu gabinete. A sede é aquela perto do shopping-estação ali. Mudou. Mudou, mudou. Já é a terceira mudança desde que eu assumi, né? Vocês estão com um monte, cara. A gente agora tá na Getúlio ali, que não é... É um prédio que... Onde era o... Claro, não sei se era o INSS que era ali, ou o da Receita Federal. Enfim, mas é um prédio onde fica a Secretaria da Mulher também. E é porque eu não sou de Cuiabá também. Então, eu acho que lá foi... Agora é prédio próprio, né? Porque antes era alugado. E aí foi feita uma reforma. Ah, já era da Prefeitura. Já foi cedido. Não, não era da Prefeitura. Eu acho que era da União. Foi feita uma sessão durante uma sessão bem extensa, acho que 30 anos, alguma coisa assim, com a previsão de ser incorporado ao final. Então, é o patrimônio do município. Mas não há pagamento de aluguel, nem nada. A gente... O outro lado da... Perto do shopping-estação que você falou, que era a antiga sede do Ministério Público do Trabalho, aí sim era um prédio alugado. Foi por isso que a gente saiu de lá e, assim, eu acredito que esse atual, que a gente divide com a Secretaria da Mulher, ele tá bem melhor, assim. Ele é um prédio mais antigo, mas ele foi reformado, ficou bem bacana. E para os procuradores, especificamente, assim, ficou... Tá bem legal pra gente trabalhar. Então, a estrutura tá boa pra trabalhar. Bem legal. Ah, que massa, que massa. Porque, assim, por mais que tenha a possibilidade de fazer home office, que nem você falou, aí é legal ter uma estrutura boa de trabalho, cara, sabe? Tipo, é... Assim, o... Assim, pra quem trabalha, o mais importante é a remuneração, porque a gente não vive de fotossíntese, né? Mas esse outro lado, assim, do ambiente de trabalho e tal, da estrutura, pesa também, é bacana. Tem carreira de apoio? Tem estagiário, cara? Tem, tem. Tem estagiário. Tem previsão na lei de estagiário da própria procuradoria, né? Mas tem os assessores, né? Tem... A gente também é uma coisa que a gente sempre pede, né? Procurador é pidão pra caramba, né? A gente tá lá pedindo as coisas, vamos? E tal. E a gente... A gente tá sempre pedindo o assessor. Mas dá mais assessor, dá mais estagiário. Mas, ó, por exemplo, lá na procuradoria fiscal, que é onde eu tô lotado desde o início, né? Há 10 anos lá. Cada procurador tem um estagiário individual, né? A gente tem vários estagiários no atendimento também, no gabinete do procurador-chefe, da fiscal. E a gente tem hoje, acho que são dois assessores lá na procuradoria fiscal. Mas não é essa da procuradoria, tem mais. E tá... Teve uma leva agora de sessão de assessores também, bem bacana. Então, tem estrutura de pessoal também, tá? Entendi. Bacana. Perguntaram se tem adicional por titulação. Tem não, né? Por mais algum caso. Tinha, tinha antes. Foi revogada essa previsão. Tinha. Tinha. Ah, sacou. Acho que no edital, no nosso... No meu edital, agora eu não tenho certeza absoluta, mas tinha na lei anterior. De 2013, teve um PCCS do município que deu uma incrementada na categoria. E antes, eu lembro que eu já tinha lido que tinha esse incremento de mestrado, doutorado. Não era tão relevante, mas tinha. Aí, revogaram porque aumentou bastante o subsídio, então acabou que ficou mais vantajoso. Ah, não. É melhor. Quando tá direto no subsídio, sem dúvida. Sim, sim. Tem assessor de carreira? Tem carreira de apoio? Então, a gente... A gente pretende fazer concurso. Era um desejo até da doutora Juliette, que foi a última... A penúltima procuradora geral, né? Hoje é doutor Benedito. E ela sempre teve o desejo, você mencionou, externou, que queria fazer concurso pra carreira meio. Isso é algo que, em algum... Em um dado momento, tava até mais quente do que o próprio concurso pra procurador. Só que como a gente tava com essa necessidade muito grande, aí a gente acabou colocando o concurso procurador na frente. Mas, assim, eu acho que tão logo se resolva essa questão, e mais dois ou três objetivos de curto prazo da procuradoria, a gente vai, o próximo é ir pra concurso da carreira meio, que é bem importante também. Ah, é legal. É bacana, cara. E é uma carreira que é boa de... É até bom de ir estruturando aos poucos, assim. Não precisa nomear muito de uma vez, não. Fala o concurso, nomeia só um pouquinho, põe nos locais estratégicos, aí depois vai nomeando devagarinho. Exatamente. Toda vez que o prefeito precisar de alguma coisa, faz aquela barganha. Pô, me ajuda a te ajudar. Ah, exatamente. Deixa eu nomear mais dois analistas, sabe? Aí você vai estruturando a carreira. É porque a gente tem... A gente depende muito da vontade política hoje com a questão dos servidores, né? Então, aí acontece, a gente sabe, acontece muito que o servidor foi cedido pra outra... Mudou de secretaria, mudou de pasta, aí a gente não tem reposição, e aí aquela coisa a gente fica sempre naquela. Então, realmente, concurso de área meio é bem importante. Mas vai sair, vai sair. Daqui a pouco vai sair. Legal. Exige prática jurídica? Exige. Exige. São três anos? Três anos. É o normal. O usual, tá? A gente tem a previsão legal da exigência da prática jurídica. No meu concurso, ela chegou a ser regulamentada por um decreto, mas como foi no meio do concurso, acabou que a gente nem... Assim, não podia nem exigir a aplicabilidade dele também, a exigência. Eu acredito que ele ainda está vigente, posso tentar levantar essa informação, depois eu te passo, com mais detalhamento de como se comprova a prática jurídica. Mas eu acredito, pelo que ficou definido na sessão do conselho, que vai ser só... A única forma de se cobrar esses três anos é pela expedição da carteira da ordem, que é algo que eu defendo, inclusive. Então, eu acredito que não vai ter aquela coisa de quatro, cinco peças jurídicas ou através de magistérios. Ah, mas hoje não está regulamentado. Tem um decreto publicado, que foi publicado no meio do nosso concurso, do meu concurso. Então, mas esse decreto, você sabe se ele reexige? Aí é isso que eu... Não, aí ele estabeleceu lá uma série de critérios. E um deles foi a questão de manifestações jurídicas, né, em processo. Mas a gente conversou na sessão do conselho e a gente chegou ao entendimento de que da forma como estava escrito na lei, não poderia ser feito esse tipo de exigência. Então, eu acredito, eu vou te levantar essa informação e eu te dou, você posta nos stories, posta no perfil do E-Visão depois, para quem quiser saber, mas eu acredito que vai ser só os três anos da OAB, tá? Eu te dou 90% de certeza que vai ser isso aí, pelo que ficou definido na sessão do conselho. Já dá uma facilitada ao pessoal, né, porque é estressante esse negócio de levantar para comprovar a prática e, ah, isso vale, isso não vale e tal. Sim, sim, sim. É um elemento limitador, assim, né, da concorrência no concurso, assim, mas faz parte do jogo também, sabe? Não tem muito que ficar chorando com isso. Já tem uma previsão de para qual setor vai quem entrar ou será que vai dividir todo mundo, assim? É guerra, todo mundo quer, todo mundo quer um pouquinho. Não, mas assim, a gente tem, se eu cheguei a comentar, a gente tem cinco subprocuradorias e se chamou na PGE, né? Aqui a gente chama de especializadas, procuradorias especializadas, né? Então, a gente tem a Procuradoria Fiscal, que eu estou, a Procuradoria Judicial, a PCP, que é a Procuradoria de Contratos, Licitação, Patrimônio, a PAAL, que é a Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativos e a PAFAO, que é a Procuradoria de Assuntos Fundiários, Ambientais e Urbanísticos. Então, o gargalo está na Fiscal e na Judicial. Eu acho que é meio que assim, na maioria das procuradorias, aquelas maiores, o Administrativo está muito pesado, enfim. Mas nesse momento, a ideia é três para Procuradoria Fiscal, três para Judicial. E aí, depois a gente vê o concurso inteiro... Será que o doce não aceita isso? Sei não, hein? É, assim, é como eu te falei, né? Tudo que envolve, de alguma forma, discricionalidade política, a gente fica meio amarrado na hora de bater o martelo, na hora de cravar alguma coisa. Especialmente quando, ano que vem, muda a gestão e pode mudar tudo, né? Mas a ideia hoje é um ponto de consenso que as especializadas mais sensíveis hoje de pessoal é a fiscal e a judicial. A gente tem a corrigidoria também na estrutura da PGM, embora ela não seja tratada pela lei como uma procuradoria especializada, mas ela faz parte da estrutura da PGM. Também é uma coisa bem, uma coisa muito boa, institucionalmente falando. Como a dívida ativa também está na estrutura da Procuradoria Fiscal, porque tem várias procuradorias que a dívida ativa, ela está na Secretaria de Fazenda, por exemplo. Então, são vocês que inscrevem a CDA. Isso. A dívida ativa... A CFA só manda o débito, só manda o crédito e, enfim, e aí... Exatamente. Legal. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, porque a gente, normalmente, a gente briga bastante por isso. Por isso que é um dos atrativos bacanas da carreira também. Não abre mão da dívida ativa. Não, não abre mão. Pelo amor de Deus. A dívida ativa é da... O assunto que o povo mais tem medo, que surge todo ano, surge a terceirização de dívida ativa. Não, não. Volte em medo. Não, é que dívida ativa tem duas coisas. Primeiro tem o papel... Tem a parte da remuneração, porque tem o honorário e tal, e tem uma parte também de publicidade institucional. Porque na dívida ativa a gente consegue demonstrar numericamente a nossa importância, né? Porque você pensa assim, a PGE está prestando assessoria lá em licitações e contratos. Pô, é um papel importante. Mas não dá para você metrificar isso, sabe? Tipo assim, melhorou ou piorou o serviço? Sei lá, pô, sabe? Não tem como saber. Por isso que eu te passei esses números de arrecadação. Só graças ao fato da dívida ativa estar com a gente, né? Exatamente. Aí quando a gente tem o controle da dívida, a gente pode mostrar serviço, né? A gente pode falar, olha, você joga a bola para mim aqui que eu aumento a arrecadação e tal aí. Enfim, dá para... E do ponto de vista jurídico também, né? Do ponto de vista jurídico, a gente consegue fazer um controle de prévio, de legalidade, de constitucionalidade das dívidas com muito mais eficiência do que se você deixar lá na Secretaria de Fazenda, né? Eu fui membro do Conselho de Recursos Fiscais e quando você pega um processo administrativo ou de infração que foi construído de forma equivocada com diversos vícios processuais, no fim das contas você... é ruim para o município, né? Tanto financeiramente como juridicamente, até da publicidade institucional, como você falou também. Então, tem só benefícios de a dívida ativa estar na estrutura da procuradoria. Ah, não. Tem que estar assim, com certeza. E, curiosidade, são quantos procuradores hoje na fiscal do município? Hoje, depois de muito chorar, a gente conseguiu aumento drástico da demanda, a gente conseguiu mais uns colegas. Hoje nós estamos em... deixa eu contar rapidamente aqui... sete. Nós estamos em sete procuradores. Sete. É. Não é muito mais comparado ao tamanho da procuradoria como um todo, até que está legal. Um quarto da procuradoria. É, proporcionalmente está bom. Acho que no Estado a proporção é um pouco menor, mas como a carreira é bem maior, hoje nós somos 100 procuradores, então acaba que a gente tem acho que uns 15 na fiscal, mais ou menos, né? Você vê que a proporção é menor, mas acaba que fica bem mais gente assim. Mas é até interessante... Você falou que vocês estão contratando um sistema. Hoje, já tem algum? Não. Esse é o seu. Tiver que te apontar. Algum problema grande hoje na procuradoria é a falta de um sistema. A gente tem, claro, os sistemas internos, né? Administrativo. A gente, na fiscal, a gente tem o GAT, que é o que faz justamente o controle da dívida ativa, dos débitos ali. A gente tem o MVP, de controle de processo de administrativo. Enfim, tem alguns outros sistemas, mas nenhum deles se comunica com o PJE, por exemplo, nenhum com o Diacompeamento Processual. Nós conseguimos uma degustação da Coreplan. Não sei se você conhece. O BSCANET mesmo. Isso, é. É o que a gente usa. É o que vocês usam? É. Só que assim, com as funcionalidades bem limitadas, né? E só a fiscal tem usado, porque a gente chegou num momento que estava degringolando, assim, que a gente estava sendo engolido pelo judiciário, né? Aquela coisa bem artesanal de ficar processo por processo e tal. E aí, a gente hoje consegue, faz uso dessa degustação, mas a gente está também em tratativas avançadas. Já houve autorização da Secretaria de Fazenda, do próprio prefeito, para a aquisição de um sistema. Eu não sei te dar maiores detalhes, assim, de qual vai ser e em que fase está, mas isso é uma coisa que, de repente, até quando os novos colegas vierem, já vai estar com um sistema implementado, se Deus quiser. Cara, e eu vou te dizer, cara, isso, ter um sistema bom, dobra a produtividade, cara. Dobra. Porque, assim, quando está nesses setores que são demandas muito específicas, que cada casa é muito único, melhora um pouco só a organização. Mas quando é setor com uma execução fiscal, com um tencioso fiscal também, que, assim, é basicamente os mesmos problemas processo a processo, sabe? Cara, ter um sistema bom ajuda demais, demais. Tipo assim, tem muito caso que eu peticiono, tipo, 10, 20 processos de uma vez só, cara, sabe? O judiciário me manda um monte, eu só vejo qual é a situação processual e ao invés de eu ir fazendo até, eu vou só marcando o que eu quero fazer em cada um, assim, sabe? Aí depois eu pego todos, que é a mesma petição padrão e faço tudo de uma vez. Tipo assim, em dois minutos eu peticiono 10, 15 processos, sabe? É inviável. Tipo, funciona muito bem, cara. É inviável a gente, na atual conjuntura, principalmente como você falou em execução fiscal, que eu lido com isso diariamente, assim, você não ter um sistema só pelo simples fato que você comentou de peticionamento em lote, né? Isso é extremamente necessário. Então você, Coreplan, essa degustação já permite que você selecione a quantidade de processos, com um clique só você manda pro estagiário. Estagiário faz, te devolve, você peticiona num clique também. Então, essa questão de filtrar, a gente ainda não tem. Mas é porque, óbvio, vão dar uma degustação com tudo aberto, né? Com a fórmula aberta lá e tal. Mas é uma coisa que quando vier, vai facilitar demais, inclusive vai incrementar a recladação. Porque isso é óbvio, uma coisa que é matemática, né? Você conseguindo peticionar mais, você inclusive, quando eu tomei posse, a gente tinha um núcleo de atuação em grandes execuções fiscais, que era uma baita de uma ideia de a gente monitorar os grandes devedores, fazer ações fiscais ali específicas, pontuais, mas pela quantidade de demanda, a gente teve que extinguir o núcleo, porque você não consegue lidar, né? É muita demanda. Núcleo de grande devedor, você tem que ter meio que uma ociosidade no trabalho, né? Tipo, faz parte você... Você chega no trabalho e fala, não tenho nada pra fazer hoje. Peraí, deixa eu pesquisar o nome desse cara aqui, sabe? Tem que ser assim. Exatamente. Se você estiver sobrecarregado, não sai. Serve pra nada. Exatamente. Exatamente. Bacana, cara. Legal. Tá. Então, bem, a gente deve ter esse concurso, vamos dizer assim, comum, né? Edital já agora no fim de março, bacana. Expectativa de terminar ainda este ano. Acho que não consegue nomear este ano, né, cara? Até porque tem o problema do período eleitoral ali, né? Só pode... Se homologar o concurso três meses antes do pleito, aí eu acho que não pode nomear durante este ano. Se não me engano, a regra eleitoral é essa, sabe? Já estudei tanto isso na minha época de concurso, mas eu não vou nem te desafiar nessa aí, não. É, mas eu acho que é isso. Porque, assim, se homologar antes de três meses, aí pode nomear à vontade. Mas três meses de outubro vai dar em agosto, mais ou menos. Julho e agosto. E julho e agosto não vai ter terminado o concurso, então vai ter que homologar depois pra nomear em janeiro. Acho que vai ter que ser isso, assim. Salvo se conseguirem, se realmente a primeira e segunda fase for no mesmo final de semana, que eu não acredito, né? Aí talvez haveria essa possibilidade. Vai acelerar um pouco. Isso aí. Não, foi bacana. Então, o concurso aí... Tá. Aí perguntaram aqui o líquido inicial. O líquido inicial, então, deve ser uns 12, eu acho, né? Acho que mais. Eu acho que tá até... Deixa eu ver se eu consigo levantar essa informação aqui. Porque como eu já não tô mais no inicial, eu acho que é mais. Eu acho que tá uns 13 e alguma coisa. É, porque você falou perto de 17, o bruto. E aí vai... O honorário só vai entrar no segundo ano e tal. Aí lá pelo quarto ano, a pessoa já vai ter progredido uma vez, vai estar ganhando honorário integral. Então, é depois do estágio probatório que a remuneração fica boa mesmo. Antes era legal, assim. Mas depois que fica boa, de verdade. Isso aí. Ricardo, você acha que tá faltando alguma informação, assim, cara, que a gente ainda não comentou aqui? Olha, acho que a gente falou praticamente tudo, né? Pensando aqui no concurso anterior, onde eu falei, as matérias, né? Remuneração, honorários, subsídio. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu possa responder, tô à disposição, né? Mas se eu puder dar alguma dica aqui, antecipando, né? Lembrando da minha prova. Uma, além de óbvias as matérias principais de procuradoria, acho que dá uma atençãozinha bacana, ambiental, urbanístico e... Legal. E qual é a outra? Ambiental, urbanístico e... Que é que tem relação, porque... Como Cuiabá tá ali no Pantanal, né? Mato Grosso. Enfim, a gente tem muita demanda. Tem uma especializada só sobre isso, né? Então, fundiário, desculpa a outra, né? A matéria... Essas três matérias, acaba que a gente... Eu acho que tem um pezinho um pouquinho maior do que as outras procuradorias, assim. De uma forma geral. Inclusive pensando em segunda fase. Inclusive pensando em segunda fase. Não, imagino mesmo. E urbanístico, Cuiabá tem muito problema de regularização fundiária, né? A gente tem muita invasão, muito... Eu trabalhei um tempo no Intermate, pelo Estado, sabe? Ah, tinha vários. A gente fazia até... Assim, a gente não fazia muita parceria com a prefeitura por causa da briga do governador com o prefeito, assim, sabe? Inclusive a gente tem um monte de execução fiscal contra a Intermate. Sim. Porque por conta da falta de sistema e fica a titularidade ali, os caras não sabem nem que tem imunidade. E aí a gente não tá... É uma confusão. Mas é isso. São matérias importantes. No meu concurso caiu no parecer, caiu sobre urbanístico. Na prova... Na peça, salvo engano, também foi ambiental. Olha, você pode ver. Parecer urbanístico e a peça ambiental. Então, carregaram bem a mão. E não sei se vai ser igual, né? Mas... Não, mas... E essas disciplinas, elas são boas pra quem quer estudar de verdade a partir de agora, assim, já vinha estudando antes, né? Mas quer fazer um gás forte agora. Porque ninguém sabe, cara. Sabe? Tipo, você pensa assim, ah, eu não sei nada de urbanístico. Fique tranquilo, meu amigo. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é REUBS, sabe? O que você for trabalhar com isso, você vai olhar, cara, isso caiu na minha prova, mas não fazia ideia do que era, assim. Eu tinha uma, assim, que eu fazia, né? Eu tinha muita dificuldade em ambiental, urbanístico, em financeiro também. Eu comecei a revisar, assim, de véspera de prova. Eu lembro, não sei se ainda... Ainda existe, mas tinha um livrinho da Lousada, acho que é, da de urbanístico, bem pequenininho, assim, eu lia de véspera. Comecei a matar uma sinopse da Piscitelli, a Tatiana Piscitelli, de financeiro também. Aquilo ali me fez começar a ir bem pra caramba nas provas, assim, na base do Decoreba, de ler antes, na véspera. Foi quando eu comecei a... Porque eu ia muito mal nessas matérias, assim. A gente tende a não gostar muito, né? A não entender muito e a não... Sei lá, não sei. Enfim, mas é importante. Essas disciplinas são chatinhas, né? São chatinhas, são... É porque elas têm um problema que é o seguinte, cara. Tem uns ramos do direito que a gente sabe só de viver a vida. Sabe tipo o direito civil? Pô, meio que você é casa, meio que você é filho de alguém, sabe? Meio que você faz contratos, tem casa, tem carro. Você tem uma noção. Agora, direito financeiro, cara. Ninguém nunca vai saber o que é um restos a pagar, assim, sabe? Um crédito extraordinário. Sei lá, sei lá. Nossa! Eu nem lembro mais nada disso aí. É, então. E urbanístico tem o mesmo problema, sabe? Tipo, reurb é, reurb é. Sei lá, cara. Você não vê isso na vida real, sabe? Se você não trabalha com assuntos, você não sabe mesmo. É isso. É verdade. É verdade. Tá. Fizeram uma pergunta aqui, cara, que... Bem, eu acho que eu sei a resposta, mas é bom a gente confirmar. A prática não é só advocacia, não, né? Inclui também cargo público, função jurídica e tudo mais, né? A gente teve alguns colegas nessa situação, né? A gente... Que estão conosco até hoje, que estavam no Ministério Público. Um era técnico, outro era analítico. Um era técnico, aí exercia função privativa de advogado. Aí teve que pegar uma declaração do juízo, do promotor, que estava vinculado. Não teve problema nenhum. Então, quem trabalha, quem é servidor, concursado, conta, sem problema. Ah, isso aí. Foi de bola. Então, eu imaginava que fosse isso, mas enfim. É bom a gente perguntar. Pô, Ricardo. Legal, cara. Gostei bastante da nossa conversa aqui. Tem alguma palavra final pra galera, assim? Alguma coisa pra quem tá querendo estudar, tá querendo conhecer Cuiabá? Aliás, você falou que não é daqui, você é de onde? Pois é, eu nasci em Brasília. O meu sotaque é meio misturado. Porque eu nasci em Brasília, mas minha mãe é de Recife, meu pai é do Rio. São separados e eu morei nos dois lugares, mas muito mais em Recife. Inclusive, lá é o meu conterrâneo, porque eu sou recifense de coração. Mas, vim pra cá, não conhecia Cuiabá. Então, cheguei aqui. Eu costumo falar que o concurso escolhe a gente, né? Não é você que escolhe o concurso. E na minha época, tava bombando de prova de procuradoria. Em 2014, várias procuradorias. E eu lembro que não fui num lapso de 10 dias. teve segunda fase da PGE do Acre, segunda fase da PGM aqui de Cuiabá e a primeira fase da PGM São Paulo. E eu lembro que eu queria ir pro Acre. Eu queria a PGE do Acre. Mas, você queria ir pro Acre? Você vai fazendo o Acre? Eu falei, cara, na época, a PGE do Acre era uma das mais estruturadas. Já em 2015, ela tinha 100% dos processos virtualizados, eletrônicos. Cada procurador com um assessor e dois estagiários. Já tinha home office, eu não tinha controle de jornada. Enfim, era uma carreira muito atrativa, se obsede lá no alto. Nessa época, eu lembro de uma coisa que eu achava absurdo. Tipo, o Acre pagava em dia os precatórios. Era o único estado do Brasil. Caramba! E aí, eu não abri o edital da PGE do Cuiabá. Passei, assim, a gente chega depois de muito tempo estudando num certo nível de aprovação. Porque, você sabe, a qualquer momento vai dar certo. Vamos continuar na pegada ali, né? E aí, eu tava focado na PGE do Acre. E aí, eu não passei lá na segunda fase. Lá, a segunda e terceira fase eram juntas. Era um negócio meio híbrido. Prova durante a semana. Era um negócio meio avacalhado. E aí, teve gente até ficando em Rondônia pra vir pra Cuiabá depois. Pra poder economizar. Era um negócio de louco, assim. E aí, aqui na PGE do Cuiabá, quando eu passei na segunda fase, eu falei, não, agora eu vou focar aqui. Mas, eu vou querer voltar pra casa. Nordestino, assim, gosta de voltar pra casa, né? Tem saudade da família, dos amigos. E eu falo, não, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Depois, você vai acostumando. O Cuiabá é uma cidade de porte médio, mas com um povo muito hospitaleiro. Você sabe disso. Esse povo recebe muito bem. O povo animado. A cidade é muito legal. O calor, o Novos Foros, o calor. Sim. E aí, eu paguei pela boca, porque tô casado. Casei com uma pantaneira, com a Cuiabá. Olha só, que legal. Não saio mais daqui. Não comi a cabeça do Pacu, né? Que dizem que você comer não sai mais. Mas tô aqui, não saio mais. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Assim, quem tiver nessa pegada aí de advocacia pública, como eu tava, eu só fiz concursos pra advocacia pública. Sempre foquei em procuradorias. Eu achei uma carreira muito boa. É pra quem é vocacionado mesmo. Você sente isso na prática. Você arraigaça as mangas ali. Eu costumo falar, eu adoro ser parcial. Eu não nasci pra ser imparcial. Eu não nasci pra ser genuinista. Gosto de defender ali o ente público. E quando você vai vendo os resultados, você vai... E, assim, o município é legal porque você vivencia o problema. Você lida com pessoas, né? O Estado, ele é uma abstração jurídica, né? A União é uma abstração jurídica. O município não. O município existe. Então, assim, é recompensador o trabalho no dia a dia. Tem as dificuldades, claro. Tem executivo. A gente sabe como é que é. As interferências, aquela coisa toda. Mas você aprende a lidar com isso. E é uma carreira muito boa. Cresceu demais. Quando eu assumi, eu posso falar agora, porque já faz parte do passado. Mas a gente, na Procuradoria Fiscal, a gente ficava lá no Alencastro, Renério. Na frente, naquele prédio ali, na frente do Alencastro. Parecia uma prisão, aquele de porta de ferro pesada. Que não tinha goteira. Não tinha, cara, mesinha desse tamanhinho, assim. Cadeira de plástico. Barato escorpião. Cara, hoje é outra coisa. É outra coisa, assim. É uma carreira maravilhosa. Que remunera bem. Que, poxa, pra quem gosta, pra quem é vocacionado, as atribuições são boas, entendeu? Não tem controle. Tem autonomia técnica. Então, assim, só recomendo. Venham mesmo. Venham mesmo. Que não vão se arrepender. Bacana. Show de bola. Respondendo a última pergunta aqui do Moisés. Ele falou que tem apenas dois anos de prática. Se vale a pena fazer. Alberto, conta na posse só, né? Só quando o cara é nomeado que vão exigir a prática dele, né? Sim, sim, sim. Ah, não, é o Moisés. No meu concurso teve isso. Pessoal, até que teve gente que, na hora da nomeação, não tinha uns três anos. Pediu fim de fila. Legal. Rodou tudo. Isso era uma outra coisa que eu ia fazer. Não se preocupe com questão de aprovação. Porque de chamar, melhor dizendo. Porque esse tipo de concurso, o meu foi assim, a tendência é rodar a fila inteira. Então, você disputa com você mesmo. Não tem aquela coisa de vai ter a cláusula de barreira nas fases. Se você passar o final na prova oral, a tendência é todo mundo ser chamado. No meu foram 12 vagas, com mais, se não me engano, 24 de cadastro de reserva. Nem passou a quantidade de prevista no edital. Passaram 28, se não me engano, depois da prova oral. E chamou todo mundo. Vai chamar todo mundo. E na hora que chamar, aí, de fato, você tem que comprovar. Na hora da nomeação, tem que comprovar. Da posse, melhor dizendo, tem que comprovar a prática jurídica. Uns três anos. Ah, não. Pode fazer todo mundo. Dois anos, só até terminar o concurso, ele já deve ter esses três. Com certeza. E se atrasava um pouquinho, que a coisa pede final de fila. Não, dá tempo, sim. Com certeza, para fazer a prova. Com certeza. Sim, sim. Com certeza. Pô, Ricardo, é isso. Cara, valeu. Muito obrigado aí pela participação. Bicho, saiba que a gente está sempre por aqui, precisando de qualquer coisa. A gente vai conversando. E é isso aí, cara. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Seu do Léo, do 6 do Revisão. Eu sempre acompanho a revisão. Brinquei recentemente com o Léo. Falei, cara, me empresta aí o material de revisão. Deixa eu dar uma reciclada aqui, que você fica enferrujado há 10 anos aí. Nossa, material de extrema qualidade. Muito bom. De verdade mesmo. Muito didático. Poxa, eu acho que o pessoal que está aí, que compra os matérias de revisão, os cursos e tal, está em ótimas mãos. E com certeza também estou à disposição para vocês. o que precisarem, é só chamar. A gente está por aí. Espero que tenham gostado e venham fazer a prova. Isso aí. Valeu, Ricardo. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.